Música Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo, quero que você deixe bastante like E se inscreva se você ainda não for inscrito Gente, hoje eu vim aqui com a minha mãe novamente E a gente vai se maquiar E a gente vai mostrar pra vocês que a diferença Deu e maquiando Rebocando A gente vai começar por esse creme da minha Ele é muito, muito, muito bom Bem maravilhoso esse creme E lembrando gente que como a Arlena é criança Ela tem 11 anos A maquiagem dela é uma maquiagem bem simples A minha tem um reboco a mais Um pouquinho Como diz o meu marido, uma massa corrida A gente vai passar um creme Vou passar um pouquinho Eu não vou colocar muito Pra não ficar muito forte Gente, eu não passo nem base pra vocês gerem É sério Olha, tem gente que gosta de maquiar com a minha idade Eu não gosto muito porque a pele Como a minha mãe disse Pode envelhecer Fica bem ressecado também Por causa de muitos produtos É Mas hoje eu vou tentar passar um pouco mais Pra o vídeo não ficar muito curto, né? É verdade Tá, eu já passei Agora eu vou passar um corretivo Porque eu tenho bastante olheira Então é muito bom a gente esconder um pouquinho, né? Porque fica feio Mãe, eu vou ser linda de qualquer jeito Não, obrigada Mas eu ainda sou mais bonita Gente, eu não sou brincadeira, tá? A gente brinca o dia inteiro, assim Que uma é mais ruim Que a outra Mas na verdade nós somos iguais Porque nós somos frio de Deus A diferença única é que meu cabelo é bem negro E o dela é o cabelo claro, né? Eu sou bem mais bonita Olha a comparação, gente Eu sou índia, tá? Pére morena Boca grande Nossa Tô brincando, gente Brincadeira que não deve nada a sério Porque a gente também não deve nada a sério Eu vou passar agora Um rímel Não Vou passar isso aqui pra as olheiras Ai, gente, ficou muito engraçado Eu vou passar um corretivo, gente Tá, gente Eu passo assim Mas depois eu começo a ficar espalhando, sabe? Com a espondinha Pra esconder as olheiras Gente, a minha mãe Ela passa em líquido E eu passo em barrinha, assim Eu amo esse aqui, sabe, gente? Porque esconde bastante Porque como eu já tenho 31 anos, né, gente? Não parece, né, gente? Se vocês acham Comentem aqui Qual idade vocês acham que a minha mãe tem Não vão colocar 100, pelo amor de Deus Vão acabar com a minha vida Que ela aparenta ter É 31 Ah, se eu for assim eu vou bem, né? Ué É bom que eu não tenho muitas expressões, assim Mas é sempre bem se cuidar, né? É bom se cuidar Gente, eu vou agora esfumar com as esponhinhas aqui também Gente, olha o rosto dela como tá Tá lindo A verdade, eu não sou maquiadora profissional nem nada, tá, gente? A gente só se reboca mesmo porque a gente tem que sair E a gente não tem que ficar com essa cara que vai tudo a hora dormir, né? No caso, a gente não vai sair, né? A gente vai maquiar Fica em casa, gente Lembrando que agora é quarentena Então Temos que ficar protegidas por causa do coronavírus Então Melhor ficar sempre em casa E a gente já não tô mais aguentando estar em casa E a gente já não sabe praticamente o que fazer A gente tá tendo trabalho lá ainda na faculdade A gente faz o trabalho e volta A gente só come, já engordei Nós engordamos Eu acho muito triste, gente As pessoas fazem challenge e valorizem muito, gente Porque elas passam muitas horas Eu não fiz ainda porque eu tô aprendendo Mas elas ficam horas, horas fazendo e não saem ainda E depois que acaba, elas tiram toda a maquiagem Tendo umas fotinhas Nossa, é triste Aí, gente, eu acho tão bonitinho Quando elas vêm e falam E fica bonita, olha Meu, ó Não dá certo Sim, gente Valorizam as pessoas, realmente Gente, agora eu vou passar meu protetor labial Pra poder passar meu piquete Gente, agora eu vou passar uma base, tá Ela é uma base vegana E eu amo essas veganas, sabe Porque ela esconde bastante E ela dá uma sensação, sabe Que a pele tá com o rostinho de bebê E é bem gostosa Pode usar ela, ela é muito legal pra usar Pode padrocinar a gente, hein, base Agora eu vou passar um pouquinho, tá Eu vou passar um lip tint A diferença A diferença, sabe Na verdade, filha, quando você já tiver a minha idade Você vai ver por que você tem que usar tanto reboco Ai, mãe, você é linda Do seu jeito Do seu jeitinho Verdade, gente A gente tem que ser humilde, sabe Primeiramente Tem que ser humilde A gente não tem que mostrar o que a gente não é É E esse é o meu jeito Eu gosto de brincar Eu sou uma mulher bem dedicada É uma mãe Maravilhosa, né, filha É, maravilhosa Fala Fala que você é maravilhosa É linda Mentira, era linda, linda Obrigada Senão eu não ia pagar ela depois Ok Ela vai me pagar depois Por isso que eu tô fazendo aqui Pera, gente Olha isso Agora eu vou passar meu rim Tomate Taca reboco Olha, eu aposto que quando eu morro Termina essa maquiagem Vai estar mais linda Que essa parede daqui Tá linda Nossa senhora Imagino que é minha filha, né Senão Normalmente Ela vai ver quando ela tem os 30 anos dela Que ela vai querer ter um rostinho de boneca E nunca Ai, eu já tenho, mãe Sei, gata Olha Ainda tenho, mas Não sei se eu não tenho Você é um bebê Você ainda tem 11 anos, né, amor? Bebê? Bebê Quando que? Eu sou quase uma mulher adolescente Gente, aí agora eu vou Tentar desenhar minha sobrancelha Porque eu tô quase com cara branca Parece que eu vou morrer Eu vou usar Esquisar Vou passar um blush Gente, já tá terminando essa minha maquiagem Seria um quarteto, na verdade Olha como já tá Que eu uso bastante, sabe? Não usa nada Não usa nada Ai, meu amor Gente, agora eu vou passar um blush Esse aqui Ó Ai, gente, é um pouco Difícil de desenhar essa brancelha, sabe? Na verdade Eu gosto de passar com... Eu não gosto de passar com grano Eu gosto de passar o blush com esse aqui De esfumar Mas eu não sei Mas eu gosto Bom, qual você se sente bem? Na verdade você não sabe ainda, né? Não sei Eu sei direito Quase Não, a gente não sabe Nem tanto, né, filha? A gente lembrando, sabe? Que a minha sobrancelha só faça no Pará Porque eu sou paraense E eu gosto de lá E a Bárbara é uma mulher maravilhosa Eu amo o trabalho dela Desenhar minha sobrancelha Porque, na verdade Minha sobrancelha Era igual a Darlena Bem clara E não parecia muito Porque Meu cabelo é bem negro Então ficava quase Sem expressão facial Ai eu achei melhor, sabe? A gente viaja, tipo O Brasil inteiro Para fazer, né? Lá com ela Olha, gente Olha, a gente passa mesmo Blush Para ficar com um palhaço Olhe no olho dela Faz uma pipoca É porque eu fui na praia, entendeu? Ai eu fiquei assim Eu fui na praia de Copacabana Peguei só e foi roubada Gente, eu uso Eu uso esse pó Que ele é da Tracta, tá, gente? Eu uso ela mais assim Para definir um pouquinho o rosto Porque ela é uma cor mais escura Então, tipo Dá um contorno legal, sabe? Aquela curvinha que eu não tenho É bem fácil, sabe, gente? Basta passar um pouquinho Gente, a gente está olhando para o espelho aqui Atrás de vocês Entendeu? Olha, sempre façam aqui também, gente Sabe? Meu Deus, ficou preto Para disfarçar Não, gente É sério Olha, gente Olha, gente Como já vai definindo E nem precisa também exagerar na maquiagem, gente Sabe? Que daí para responder aquelas olheiras Aquelas imperfeições no rosto Para mim fechou, sabe? Não tem que falar Não tem que falar, só passa o rímel E taca lip tint no rosto Taca, taca Gente, olha Parece que ela levou um soco na cara O nariz dela parece que está queimado Para aí É para lembrar que eu fui para a cabana Aí eu saí e fui roubada Entendeu? Então, uma vez eu fui em Lótica, né, gente Aí a gente estava lá, né? Aí eu passei bastante Repetindo Aí a mulher chegou e falou assim Nossa, linda Você estava na praia Eu falei Nossa, eu estava na praia Peguei um sol, menina A água estava boa E, gente, lembrando também Que o lápis de olhos Eu gosto de usar essa cor aqui Esse marronzinho Porque não é uma coisa Muito cheguei Tem pessoas que pintam preto Aí quando começa a escorrer Parece que leva um soco no rosto, sabe? E essa cor assim não É uma cor assim bem delicada E parece assim bem natural Aspecto natural Gente, quando a gente chegar A 100 mil inscritos A minha mãe vai criar um canal Para as mães, né? E são coisas de relacionamentos Eu tenho que fazer maquiagem Porque eu sou péssima Fala, mãe, o que você quer criar no seu canal? Tá, gente O meu canal Ele vai ser assim Sobre relacionamentos Porque eu amo, gente Falar de vida De coisas boas Como eu aprendo Estou aprendendo a cozinhar, na verdade, né? É E é uma coisa assim Que eu gosto bastante E falar sobre relacionamento Para mim vai ser tudo de bom Porque eu amo falar sobre Família, sabe? Como eu me casei Com o meu marido aqui do Sul Eu sou do Pará Então Eu vou falar um pouquinho Sobre o namoro à distância Como tem um bom relacionamento No dia a dia Porque Muitas pessoas Têm um relacionamento Mas é muito conturado E brigam bastante E eu acho que isso não é legal Quando a gente chegou aqui do Sul Gente, a minha mãe Ela não sabia cozinhar nada Ela foi fazer uma carne moída E colocou canela Nem o meu cachorro queria comer E eu fiquei tipo Gente, que coisa da minha vida Eu vou morrer comendo ovo Mas agora ela já tá boa, gente Dá pro gasto Tá muito bom Nossa Que humilhação É, gente Bora cortar o assunto de comida Porque a viadinha não deu boa Gente, se vocês quiserem Tá, gente Eu vou usar essa sombra Assim, da Ruby Rose Ela é uma paleta pequena É, porque Geralmente eu não Fico, sabe Fazendo muita sombra Essas coisas Então eu uso mais base Uma coisa bem simples Porque Na verdade a gente sai bastante Mas A gente não usa tanta coisa exagerada, né Olha, quando eu vou viajar Eu saio pra algum lugar Não faço nada Olha o rosto da Arlene, gente Parece que ela levou um soco Eu fui na praia Mas você não sabe, não Eu vim na praia Pois é, gente Eu vou fazer uma coisinha bem simples, sabe Que eu quero fazer o desenhado de gatinho É muito difícil Na verdade eu nunca acerto Sempre fica um olho pequenininho Eu não sei Eu nunca Tentando me maquiar Gente, bora ver o que eu vou passar agora Tá, eu passei uma cor clarinha Essa aqui, gente Que eu tô passando Gente, eu acabei a minha maquiagem Ficou assim Maquiagem Agora eu vou passar uma cor mais escuridinha O momento tá ficando bom, ó Uhum, sei Tá bonita, mãe Mas eu tô muito bonita Na verdade eu não sei me maquiar, sabe Eu só tento fazer uma coisa Pra te dar uma voltinha A gente sair É Olha, eu só uso maquiagem Quando a gente vai pra um evento Sabe, assim Bem importante Mas, sério Eu vou sair Vou pra escola sem maquiagem Vou sem nada Sem nada mesmo Tá, gente Olha como tá ficando Eles só aguentam Tive a minha cara Assim, conhecida Meu olhinho Como ele é muito pequenininho A gente dá uma pintadinha Pra mudar a expressão Porque você fica com o cara Que tá dormindo É, às vezes ela coloca cílios Mas ela não vai colocar Gente, ela acaba comigo Tá, gente Lembrando que eu Amo cílios também Do jeito que ela tá falando Eu gosto de usar muito Essa aqui 3D Porque Quero patrocínio É Eu uso essa aqui 3D Por quê? Porque Ela Ela tem Uma curva Bem alongada Então, tipo Dá uma expressão Que meus olhos são grandes Mas, na verdade Olha, tá um montinho Eu passei delineado Sério, gente Não mudou nada Não é culpa Do produto, não Gente É que eu mesma Não tenho cílios Cílios, cílios Cílios Tá, gente Agora a parte mais difícil É Esse Delineado de gatinho Porque, gente É muito difícil E eu vou tentar fazer Mas não é fácil, gente Ficou tremendo A senhora vai passar uma sombrinha, mãe? Já passou? Já Gente, olha como ficou Pega o olhar coreano Coreano, coreano, gente Ai, coreano Antes a minha mãe só falava de Japão, né? Quando viu a divulgadinha Eu engano a falar coreano Porque I love you, BTS É, gente Eu não sei, sabe? Eu tento fazer alguma coisa É Se alguém quiser vir aqui em casa A senhora minha mãe Pode vir A gente tá aceitando A gente não é fácil Ai, mãe Um ficou aqui pra ser Olha, gente Como ficou Igual um chifre Um ficou Olha E o outro ficou puxado Esse daqui Os coreano Eles chais Um lado tá do Japão Outro lado tá da Coreia As vezes eu só passo o lip tint mesmo E o rímel Ai a mamãe tá lá Quase uma hora se maquiando Ai Ai eu fico assim Agoniada pra querer sair mesmo Ai, gente É bom fazer o tipo Um Desilinhado Mas quando dá certo Olha como tá o meio Quando você sabe É Se eu tentar ficar um risco De gão A gente vai rodar minha camela Na verdade A gente sempre tenta, né, filha? É Ai o povo vai tirar Tanto print Da senhora Fazendo isso Ai, meu Deus O senhor Não, tá De feio não Olha como tô linda Aqui na praia Gente, pra quem tem os olhos puxadinhos Sofre Porque A gente tenta fazer alguma coisa Parece que nunca doce Eu imagino ter o olho puxadinho mesmo Que eu acho fofinho Oh, minha carinha Você se neném Só que não, né, gente Pelo amor de Deus O que vocês tão achando, gente? Tô uma desgraça, né A gente tá tentando Que batom você vai passar, mãe? Tá Agora o batom A Helena vai escolher um batom legal Tá Eu vou escolher o preferido Uhum Esse aqui, gente Tá, gente Ela Esse daqui É da É nudes É um nudes, tá, gente? Ele é maravilhoso Vou usar ele Minha filha escolheu Ele é 24 horas de morrer Já passou Já passou Vamos passar hidratante na boca Eu acho que fica Aí eu acho que fica bom A gente tá no bocal Eu não Tá lindo, mãe, ó Eu não passo muita coisa no rosto Porque senão a pele A pele fica muito estranha Olha o tamanho do meu cabelão, gente Muito grande E o da Francinha O cabelo é igual da Francinha A Francinha O meu é igual da Da Charlie Da Charlie Quem não sabe quem é Charlie, gente É uma atividade muito famosa De um Imagina, olha, gente Como que tá Olha, minha não faz diferença nenhuma Essa tá mais vermelha Do que ontem É Você dá uma passadinha aqui Ó No pão Ó Você já vai usar iluminador? Não, não precisa Eu já sou iluminada Deus me ilumina sempre Gostaram, gente? Não só uma maquiadora profissional Mas pra quem quer sair Dá uma voltinha Olha o delinhado Meio estranho Tem esse lápis aqui Que a mamãe sempre passa Dentro do olho Pra ficar maior É, pra ficar com um olhar grande, né? Dá uma aparência, na verdade Dá uma aparência É Nalcoso Então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Deixe seu like Se inscreva se você ainda não perfeito A gente veio aqui rapidinho Pra fazer nossa Pra fazer Pra vocês terem a diferença nossa É Gente, lembrando Fiquem em casa Tá Nós estamos em tempo de quarentena É A gente tem como ter aula online Então, gente Ficam em casa E no próximo vídeo A gente vai fazer uma máscara Pra fazer doações, tá, gente? Porque tem muitas pessoas Que não tem condições E geralmente Tem pessoas que estão Aproveitando o momento Pra Pra colocar Um valor absurdo Tanto no gel Quanto nas máscaras E nas coisas que a gente precisa No dia a dia Principalmente de higiene, tá? É, gente Se vocês forem Na farmácia No supermercado E tá muito caro Do que antes Que ainda Vocês podem denunciar mesmo Então foi isso, gente Beijo Tchau, tchau 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 Tchau